Fala Hackintoshers, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Vim aqui fazer um vídeo rapidinho sobre a Aliexpress, porque quando tá tendo promoção no Aliexpress eu venho sempre trazer aqui pra vocês, porque assim, a gente tem que economizar e vale muito a pena economizar, porque dinheiro não tá fácil pra ninguém, né? Então assim, se você quer dar aquele up no seu Hackintosh, quer comprar aquela placa de vídeo quer colocar aquela 6600, porque não é mais a M, é 6600 normal no seu Hackintosh é a hora, porque tá muito barato A RX 6600 tá saindo por apenas R$1.134,00, eu já garanti uma pra gente fazer review aqui no canal comprei lá da 51 RISC e vou tá indicando aí pra vocês, então aproveite pessoal, é a hora porque, vamos lá, senão logo essas placas vão acabar aí e a gente vai ficar sem mais uma leva de placa que tá muito barato, tá valendo a pena pra gente comprar pro nosso Hackintosh, beleza? Ó, vamos falar o que a gente tem aqui, ó a gente tem a promoção Alerta de Tendências aqui, ó tem esse guiazinho, sempre que eu deixo pra vocês o guia tá em dicasdomateus.com.br só vocês baterem aí, vai trazer esse doc aqui que é tudo que eu indico pra Hackintosh, né? Hoje eu só vou dar uma passadinha rapidinho coisa que eu acho que vale a pena, né? E tem muitas outras coisas aqui, como Wi-Fi, entre outros itens que eu não vou tá falando aqui, adaptador HDMI, memória pra notebook tem tudo aqui se você precisa mas, a gente vai dar uns itens, eu vou falar uns itens aí que eu tô achando interessante pra gente usar o cupom a gente tá tendo um cupom de 110 reais em 1.200 assim, tem que comprar bastante assim, juntem vários produtos que cheguem até 1.200 e aí façam a compra apliquem o cupom de 110 reais, beleza? vou falar aqui, tem uns kitzinhos de Hackintosh que fica muito maneiro que tá muito barato, que vale muito a pena a gente montar e usar até com a 6.600, né? vamos parar de enrolar, então, lembrando a lista tá em dicasdomateus.com.br barralha express o cupom é ALERTA110, beleza? 110 reais de desconto em 1.200 reais, né? aqui tem o guia da página, tem a página da promoção aqui só vocês clicarem aqui, vou entrar lá na página da promoção mas, agora sim, tudo que eu falar pra vocês tá tudo na descrição ou tá aqui na lista que vocês quiserem aí vamos lá, ó RX 6.600 tá custando hoje 1.289 mas, a gente tem o desconto de 45, né? porque tem até 45 dessa promoção aqui que é aquele desconto progressivo, né? quanto mais a gente tá gastando mais desconto a gente tá tendo mais o cupom de 110 vou mostrar pra vocês, ó comprar agora, ó ela vai sair por 1.134 reais, ó vou adicionar o cupomzinho aqui, ó ALERTA, ALERTA110, ó 1.134, pessoal e 50 vale muito a pena, tá muito barato aproveita aí, hora de comprar, hein? o que mais que a gente tem aqui? a gente tem uma outra opção da Soyo vai sair um pouquinho mais caro mas, mesmo assim, ó vamos ver quanto vai sair da Soyo comprar agora vamos ver se tá funcionando aqui o ALERTA110 ó, da Soyo tá mais barato ainda, pessoal tá 1.114 então vale muito a pena a gente comprar 1.114 plaquinha aqui da Soyo tá bem em conta mesmo aí, ó comprar aqui, ó da Soyo, beleza? vamos ver que a gente tem mais aqui, ó ó, um kitzinho que eu acho muito bacana pra usar pra Hackintosh mas, assim, não dá pra pegar ele porque ele tá 1.121 então, assim, peguem as memórias mais o kit esse kitzinho aqui é um Hackintosh de respeito coloca 6.600 mas esse kitzinho com esse i3 aqui dá pra fazer edição de vídeo programada é uma maquininha pra usar pra muito tempo aí esse i3, o 1.100, é muito forte por 1.121 reais a gente compra eu tenho um kitzinho aqui desse logo logo vai tá saindo aqui review no canal eu peguei a opção com o i5 mas o processador não vai fazer diferença ou i3 ou i5 a placa-mãe é a mesma essa plaquinha-mãe vale a pena então a gente tem várias opções desse kit aqui esse tá custando 1.121 aí a gente tem a opção aqui na B660 aquele lá é H610 aqui B660 eu não acho que vale a pena assim, a placa-mãe já não tem tanta diferença vale a pena pegar o mais barato do que pegar a B660 aqui não vai fazer diferença pra gente aí no Hackintosh essa daqui já tá custando 1.200 talvez pra usar o cupom de desconto dá pra gente usar nessa daqui vamos ver quanto sairia aqui esse kitzinho se dá pra gente pôr o cupom de desconto vai faltar um pouquinho aqui nesse caso pessoal, coloquem qualquer coisinha aqui tipo um pendrive, qualquer coisinha um wi-fi, USB pra passar um pouquinho do valor tá faltando aqui 12 reais coloquem mais 12 reais e apliquem o cupom, beleza? vai ter um desconto ela vai sair mais barato então aqui a gente também tem esse daqui o que eu tenho aqui que vai sair review aqui pra vocês que é que é usando não, na verdade é que é H610 usando o processador 12400F esse processador é muito forte pessoal é muito bom mesmo esse 5 é maravilhoso pra gente tá usando aí no nosso Hackintosh vale a pena esse kitzinho aqui pode pegar ele com H610 que sai mais barato também essa opção aqui essa opção aqui que eu comprei que vai sair review aí pra vocês vamos ver quanto ela tá saindo hoje vou comprar agora vamos adicionar aqui o alerta 110 tá saindo 1365 é um excelente preço pra esse kitzinho aqui dá um Hackintosh muito bom pega um NVMe de 7000 pega as memórias de 3200 vai ficar uma máquina muito rápida com esse kitzinho aqui vai sair aí o review aí no canal vai ter e-fi pra vocês tudo certinho vamos lá quem quer montar aquele Hackintosh sem usar placa de vídeo dá pra gente pegar aqui o i9 de décima geração e aplicar um cupomzinho de desconto aqui ele vai sair bem em conta 1.254 tá bem barato mesmo esse processador aqui 10 cores 20 threads esse processador é muito forte mesmo tem review dele aqui no canal quem quiser pegar o processador o i9-10900K pra placas-mães de décima geração dá pra usar vídeo integrado não precisa de placa de vídeo com esse processador aqui usando placa-mães série 400 beleza? processador muito bom aqui a gente também tem quem quer montar aquele kitzinho barato junta todas as peças aqui o i3 tá 612 coloca a B460 lá da Maxan coloca aí as memórias e aplica o cupom vale a pena B560 a Oros Elite dá pra usar com aqueles outros processadores que eu já mostrei pra vocês tá 800 reais plaquinha muito boa tem review dela aqui no canal o que mais que a gente tem aqui? o pessoal sempre fica me perguntando no kit TX de décima segunda geração por que que eu recomendo esse das Rock? é um pouquinho mais caro do que aquelas placas baratas é a questão do bluetooth esse daqui o bluetooth funciona corretamente nas outras não funcionam então assim aí pra ter uma experiência completa no Hackintosh o bluetooth falta né então essa plaquinha aqui vale a pena comprar porque aí o bluetooth vai funcionar 100% o que mais que a gente tem aqui? a placa-mãe B460 então a Oros Elite está 647 tem um cupomzinho de loja aqui 46 de frete pro Brasil usa com processadores de décima geração funciona vídeo integrado não precisa de placa de vídeo pra usar como Hackintosh pra quem quer usar aí pra programação vale muito a pena usar essa placa-mãe aqui beleza? com processadores de décima geração dá pra pegar o i3 e já dá pra aplicar um cupomzinho de desconto aqui já tem um bom desconto aí pra montar vamos lá memórias essas memórias da Glow estão bem baratas aqui 285 são bonitas as memórias elas são 3200 funcionam os processadores de décima segunda geração aqui as memórias da Juhl não acho que tá tão barato valeria a pena nesse caso aqui pegar as da Glow beleza? o que mais aqui? essas memórias da Asgard também são bem bonitas e estão assim um preço muito bom 326 16 gigas 3200 vamos lá esse NVMe da Netac tá num preço excelente que ele é um 7000 já é velocidade ele é PCI 4.0 então quem tá pegando kits de décima segunda geração já consegue usufruir dessas velocidades aqui tá saindo 539 reais esse NVMe de 7000 aqui ele é muito rápido mesmo pra gente usar aí no Hackintosh fica muito bom a gente pode pegar o de 5.000 também que tá assim uma velocidade excelente também mas sim a diferença não sei se vale tanto a pena aí vocês veem aí mas um SSD muito bom bem recomendado aí o que a gente tem aqui mais memória RAM essa daqui da Asgard tá saindo 295 bem legal com RGB aí pra deixar bonitinho aí nosso Hackintosh esse NVMe da Data que eu sempre recomendo é um NVMe bom assim de durabilidade esse X esse é o Pro o S11 Pro um NVMe muito bom mesmo tá 394 ele é um pouco mais caro mas é porque ele é muito bom tem uma qualidade excelente aí pra gente usar NVMe barato que tá saindo aqui os da Data o S11 Lite eu tenho daqui eu tenho eu tenho um desse aqui que já tô usando um ano e meio vale muito a pena e tá bem barato mesmo 479 1TB ele vem com dissipador mas assim ele não vem com dissipador colado depois ou você cola ou não cola vai depender da sua placa-mãe achei legal eles fazerem isso porque eu comprei o meu primeiro veio colado e o segundo que eu comprei não veio colado eu acho que é uma vantagem não vir colado e depois a gente decide se usa ou não usa aqui essas memórias RAM da Netac que estão bem em contas elas são diferentes elas não tem não tem RGB mas assim são bonitinhas estão bem em contas aqui vale a pena vou deixar de opção para vocês esse NVMe dessa marca aqui Realitech também tá bom tá 429 aqui 1GB 1GB não é isso mesmo é 1TB é que tá 1000GB aqui eu confundi é um NVMe bom de boa velocidade tá saindo aí 429 ele é a partir de 211 ele já vem com esse dissipador aqui numa caixinha depende de só placa-mãe vale a pena pegar ele tem opção também sem ele no link que eu deixei para vocês tem opção sem o dissipador que é um pouquinho mais barato beleza pessoal era isso aí que eu vim falar para vocês é um vídeo rapidinho aqui só para mostrar que está tendo essas promoções e vale muito a pena lembrando quem quer pegar a nossa 6600 a partir de 1114 reais beleza pessoal é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo valeu e até o próximo o próximo tchau